O Amazfit, eu estou com o GTR4 aqui, o Amazfit atualizou o seu software, isso, o seu programa interno e trouxe uma novidade para os corredores, praticantes de esporte, até porque o GTR4 é um relógio para prática esportiva e ele trouxe o que? O treinador ZEP, olha que legal, o treinador ZEP é uma inovação da Amazfit e é uma opção muito legal que te orienta, que te dá dica, que te leva a prática de exercícios diários e constantes, isso é muito legal e agora a Amazfit ampliou também para a linha do GTR esse treinador ZEP. E como é que ele funciona? Olha só, eu coloquei ali em segundo lugar, mas provavelmente se você, quando tiver instalado isso no teu relógio, ele vai estar lá no final, nos últimos ícones. Bom, funciona assim, ele vai te propondo treinos que você, depois que quiser, no caso, programar esses treinos, você que vai determinar para ele se esses treinos você quer diários, se você quer dia sim, dia não, se você quer duas vezes por semana, é você que escolhe, tá certo? Mas o legal desse plano, desse treinador ZEP é que depois que você configura ele direitinho, ele vai te dando os planos. Olha aí, plano de hoje, no caso, intensidade moderada, fala que o meu coração não pode estar, tem que estar nessa média aqui, né, de 132 batimentos por minuto e também a duração de 172 minutos, esse é o treino proposto. Além disso, vou mudar de tela aqui, ele diz o progresso dos treinos, tá vendo? Ali ele tem conclusão de hoje, ainda não fiz o treino, então ele não tem, né, a porcentagem ainda é zero, ele também tem quanto que eu já concluí dos 100% proposto para a semana, tá vendo ali? E ele mostra o percentual atingido. Depois, na semana, eu escolhi dia sim, dia não para fazer o treino, tá vendo? Como eu escolhi dia sim, dia não, tá? Ele é marcado embaixo, ó, dia de treino e depois o que não está marcado é o dia de descanso. E aqui embaixo, ele vai dando orientações, ó, você pode alterar as configurações no aplicativo ZEP e é lá que você tem que configurar esse treinador. Depois eu vou mostrar para vocês, estou mostrando primeiro no relógio. Você ativa o lembrete, significa que o relógio também vai mandar um sinal sonoro para você e visual, né, vai abrir na tela o horário programado para você fazer o treino. Eu escolhi aqui 16 horas nos dias programados ali, ó, que seria dia 23, 25 e 27. Então ele vai me apitar antes das 16 horas ou perto das 16 horas ou às 16 horas avisando isso, tá? E esse é, vamos dizer assim, uma demonstração da preocupação que a Basfit tem com os seus usuários, entregando para, no caso, nós, né, esportistas que gostamos da prática esportiva, um treinador virtual que te orienta e te dá dicas a respeito da sua prática esportiva. E olha que legal, se você clicar aqui nessa interrogação aqui embaixo, ele fala sobre o plano de hoje, ó. Em cada dia de treino, a quantidade será configurada para você, baseada na tua situação. Isso é que é legal. Você, ele vai medindo, né, à medida que você vai praticando a tua atividade esportiva, ele vai identificando essa tua atividade esportiva e vai oferecendo para você uma série de exercícios, uma série de práticas que você pode, ou não, se quiser, né, no caso, realizar. Então tá ali, ó, seus intervalos de frequência cardíaca, você tem que estar na alta intensidade 141, tá vendo? 176 na intensidade alta e a moderada 123. Isso é legal, por quê? Porque também é uma orientação que ele te dá para você não se exceder, né, nas atividades físicas. Então, ele também explica que o teu coração não pode ficar batendo muito, ou seja, você não deve fazer dentro, né, do que ele analisa, porque você anda com relógio. O relógio tem esse sensor aqui de batimentos cardíacos, então ele está sempre analisando você e dizendo dentro do, no caso, né, a tua capacidade física, como é que você deve agir. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. A duração recomendada do exercício, ó, é uma média estimada e a duração real está relacionada com a frequência cardíaca durante o treino, tá vendo que legal? Isso aí, aqui ele vai dando outros detalhes, vai informando, fala sobre o descanso, ó, descanse-se, alongue, nos primeiros minutos, você tem que fazer com que a sua pulsação não suba muito e tudo mais, e mais informações, você vai no aplicativo. Legal, né? Então, ele vai te orientando nesse sentido. Agora, eu vou mostrar no aplicativo como é que você configura os seus treinos do treinador ZEP, que é essa modalidade que a Masfit, dentro do GTR4 e também no Falcon, né, e nos relógios mais avançados da marca Masfit, está oferecendo aí para os seus usuários. Bacana, né? Então, segura aí que eu vou mostrar para vocês no celular, no smartphone, como é que você deve fazer essa configuração. Então, vamos começar a configurar esse plano, tá? O plano está aqui, do zero, provavelmente quando você começar o teu plano não vai ter nada aqui embaixo, tem esse status de treino porque eu já tinha feito um plano, né? Eu zerei e agora eu vou começar de novo. Então, você vai começar o plano, começa o plano e aí você vai configurar, olha aí, ó, treinador ZEP foi projetado para fornecer referência de treino, olha aí, antes de usar e treinar, você deve esclarecer o seu estado de saúde. Se necessário, você deve fazer um exame físico, consultar um médico, tá vendo? Tudo isso é a máquina que está te dizendo e o plano de treino nesse recurso, incluindo frequência e tudo mais, e você pode ajustá-lo de acordo com a sua própria situação e aconselhamento médico. Então, até a máquina está te dizendo que você não deve começar nenhuma atividade física, sim, ao Léo. Você tem que começar orientado, né? É claro que esse recurso que a Masfit está entregando, que é um treinador virtual, é um recurso legal, inteligente, mas não abre-se mão de uma orientação física, pessoal, real, de um profissional que possa te orientar, tá bom? Isso aqui é mais um recurso, mas você não deve, obviamente, começar nenhuma atividade física sem uma orientação médica, sem uma orientação de um profissional, tá bom? Mas vamos supor que você já tem essa orientação de um profissional, já sabe que pode fazer uma atividade física, ok? Então, vamos agora programar esse treinador virtual. Então, vamos lá. Treinos por semana, você define. Você quer fazer quantos treinos por semana? Eu vou colocar aqui de 3 a 4 dias por semana de treino, ok? Pode escolher mais ou menos. Duração média do treino. Aqui ele está dando a opção de 30 a 60 minutos, eu acho que está ok. 30 a 60 minutos está ok. Você pode escolher menos que 30 minutos, mas aí de acordo com a sua disponibilidade. Dou ok. Intensidade de treino. Médio, né? Ou baixa, enfim, como você está querendo. Ele tem uma interrogaçãozinha ali. Se você tiver dúvida, você clica na interrogação e ele vai dizer ali, ó, baixa. Treinos comuns, podem ser caminhada, ciclismo lento, tá vendo? Moderada. Também você pode respirar um pouco mais rápido, corrida em velocidade constante, alto. Você também pode fazer um HIIT, ó, corrida intervalada. Tem uma frequência de alta, né? Mais rápida. Você vai suar bastante. Então, a gente está ali as orientações do seguinte. Aí eu defino os dias de treino, tá? Aqui está segunda, quarta e sexta. Eu vou mudar aqui só para mostrar para vocês que dá para mudar. Então, eu tiro, clico um dia, tiro o outro. Aí, seleciono a quinta aqui, no caso, e tiro a quarta. Aí, seleciono o sábado e tiro a sexta. Pronto, ficou terça, quinta e sábado, tá? Nos dias de semana, né? As iniciais do dia de semana aqui. E para obter melhor efeito, você precisa selecionar pelo menos três dias. Foi o que eu fiz, selecionei três dias, tá? E aí eu dou um ok aqui embaixo. Então, o que ele está fazendo? Ele já mostrou aqui o dia do treino três vezes por semana. Treino de alta intensidade não é o caso, né? Esse não é um treino de alta intensidade, é um treino de média intensidade. Está pedindo aqui para eu agendar, então eu ponho talvez mais tarde, não é o que eu quero. Não é de alta intensidade o que eu quero. E a data do início, a data do início a definir. Eu posso escolher, começar o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou colocar a data de início para mostrar para vocês como é que ele vai fazer. Então, feito a data de início, 2023, né? Dia de maio, dia 27, dou o ok. Pronto, ele está carregando o treino. E ele está dizendo que hoje é dia de descanso. Ele já me deu o primeiro dia de descanso para se preparar bem para o exercício, um relaxamento adequado. O treinador personalizou o seu treino para a primeira semana. Então, eu clico aqui para ver que personalização foi essa. Essa semana, o treinador personalizou o treino para a primeira semana. Isso vai aparecer quando? Vai aparecer amanhã. Porque hoje ele já me deu de descanso. Então, amanhã, ele já vai me dar do dia 22 a 28 de maio, 0%. Ele vai me mostrar todos os dias aqui da semana e qual vai ser o meu progresso na conclusão dessa semana. Se eu clicar aqui em cima, ele vai dizer, ó, definiremos uma quantidade total de treino para você a cada semana de acordo com os seus dados e conclusão dos planos anteriores. A conclusão do objetivo é a proporção do valor do seu treino em relação ao objetivo total. Então, como isso aqui é uma inteligência artificial, ele vai se basear nas informações que ele captar dentro do teu relógio, dentro do teu relógio, dentro do que você fizer de atividade física, de pedalada, de corrida, de caminhada. Ele vai pegar as informações que estão aqui dentro e vai preparar um treino para você, que pode ser corrida, que pode ser caminhada, que pode ser pedal. Aí é você que vai definir o que você vai fazer de treino. Ele só vai monitorar essas informações e depois vai te passar dados a respeito dessas atividades e você vai acompanhando esses dados no treinador ZEP. Legal, interessante, né? Essa sacada da Masfit de lançar esse treinador virtual justamente para fazer com que você se sinta motivado, motivada a praticar uma atividade física. Então, é um lance diferente que só os relógios mais caros, no caso da Masfit, ofereciam aos seus usuários e agora ele está passando também para a linha GTR. E a gente espera que na linha GTS também tenha, enfim, outros relógios da Masfit acabam recebendo esse benefício do treinador virtual ZEP. Legal? Então é isso, espero que você tenha gostado aí dessa demonstração do treinador virtual da Masfit. Não se esqueça de deixar o seu like, dizer o que você acha, se você já utiliza, já conhecia essa atualização que a Masfit entregou aí para os donos do GTR 4. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus